Logo em sequência à primeira ocorrência, recebemos informações que, pelo bairro localizado na anexo ao franco suíço, em um determinado prédio, haviam dois indivíduos realizando a mercancia de entorpecentes e dentro de um dos apartamentos havia vasta quantidade de material entorpecente. Informação essa recebida pelo Cabo Andrade, do 47 BPM. Deslocamos ao local e, feito contato, franquearam a entrada em dois dos apartamentos, sendo que logramos isto em localizar cerca de 4 kg de maconha, 1 kg de pasta base de cocaína, cerca de R$ 4.500,00 em dinheiro e materiais diversos para endolagem e pesagem das drogas. Haviam dois indivíduos maiores no local, foi dado voz de prisão e flagrante de delito a ambos pelo crime de trafo de drogas e trazidos para a Delegacia de Polícia Civil e para mais procedimentos de praxe.